O desemprego registrou alta em agosto na Espanha, depois de quatro meses consecutivos de baixa, segundo o Ministério do Emprego. O número de desempregados na quarta economia da zona do euro aumentou em 38.179 pessoas na comparação com julho. Em relação a agosto de 2011, a alta foi de 494.707 pessoas, ou 11,98%. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, que aplica um método de cálculo diferente, o número de desempregados registrou nova alta no segundo trimestre, apesar da temporada turística. Segundo o Instituto, o índice é de 24,63%, mas é maior entre os jovens, ultrapassando os 53%. Obrigado. Obrigado.